Olá, bom dia. Eu sou a Carla Matosa do Home's Place de Defensores de Chaves e vamos fazer uma sessão de meditação. Vamos aguardar que apareçam, que se comecem a colocar de uma forma confortável. Bom dia, aqui vai chegando. Vamos aguardar que apareçam, que se comecem a colocar de uma forma confortável. Para irem partilhando o que vocês gostavam de ver explorado na meditação. Uma palavra. Algo. Uma dúvida. Bem, temos este tempo que também pode servir para isso. Alguma dúvida que vocês tenham agora sobre a meditação. Ou sobre algo relacionado com a meditação. Algo que vocês gostassem de ver hoje falado durante a prática. E também me disseram se estão a ver bem, se o som está bom. Quero o meu, da voz, quero o da música. Se está equilibrado. Estou-me a dar ok. Sim, parece que está tudo bem em relação ao som e à música. Agora, se fizer sentido, partilhem algo que gostassem de ver-se explorado hoje na meditação. Eu nunca venho com um tema para a meditação. Esse tema vai surgindo. Por isso, estou disponível a guiar a meditação com algo que venha de vocês. Bem, volto a repetir uma palavra, uma ideia, uma dúvida. Algo que vocês gostassem de ver explorado na meditação. Qualquer coisa, bem, tudo é válido. Não estejam a pensar que pode ser despropositado ou que não é por aí. Não. Tudo o que vier, o que estiver aí em toar, surgir, vir do coração, partilhem. E podemos abordar isso hoje na meditação. Eu vou me aproximar um bocadinho mais para ver. Tenham muitos bons dias. Um grande bom dia para todos. Muito obrigada por estarem aí connosco a começar o dia com uma meditação. E é começar o dia em amor connosco. É começar o dia a cuidar profundamente de nós. É um tempo de Deus. E há algo que realmente é fascinante na tecnologia, não é? Porque reencontramos muitas pessoas que já não víamos há muito tempo. Estão aqui a perceber pessoas muito queridas que eu já não vi há muito tempo. E é muito bom estarmos aqui com um contacto. Tenho um contacto visual uns para os outros. Tenho muitos bons dias. Um grande bom dia para vocês todos também. Vão se colocando confortáveis e vou voltar a referir aquilo que disse há uns minutos para quem chegou agora. Partilhem algo que vocês gostassem de ver-lhes explorado na meditação. Por exemplo, uma palavra. Se eu estivesse mesmo ao vosso lado e se vos perguntassem... Digam-me uma palavra. Uma palavra para ver-lhes explorado hoje na meditação. Algo para falarmos. Um guia como se fosse o começo, bem? O começo da nossa prática de hoje. Paz. Temos a Carla que falou em paz. Muito obrigada, bem? Vai servir de guia para a nossa sessão. Cura. Limpar a mente. Que bonito. Relembrar. Relembrar a família. É algo que eu faço sempre na minha prática pessoal. Trazer a família. É manter-lhes sempre vivos e sempre presentes. Renovação. Foco. Que lindo. Gratidão. Cura. Gratidão. Muito obrigada. Namastê. E se ficou no ar a questão do Namastê. É que o meu ser interno reconhece, respeita e ama o vosso ser interno. E é sempre uma forma também muito bonita de começarmos a prática. Eu vou verificar as horas. Faltam mais dois minutinhos para as 8h15 para começarmos oficialmente. Vão falando, vão partilhando espiritualidade, solidariedade, equilíbrio, saudade. Aquela palavra tão bonita, não é? Que só existe em português. Gratidão. E eu adorar estar convosco. Perseverança. O Henrique Silvia está a enviar um abraço muito grande para a sua prima, Daíde Costa. Um abraço também meu para vocês. Bem-se, um abraço bem apertado, com muito amor, muito carinho. Renovação, transformação, saudade, amor. Vou partilhando convosco as palavras que vão surgindo. Então, vamos descontraindo o corpo, esperança. Imunidade. Que assim seja. Quando eu intenciono ou desejo algo para a prática, para o meu dia. E se estiverem disponíveis, vamos fazendo isso em conjunto. Tudo aquilo que estamos a intencionar para nós, a experimentarmos e a intencionar de coração para todos os seres vivos. Tudo aquilo que nós estamos a entoar através de uma escrita, através de uma palavra, a paz. Foi a minha primeira partilha e foi muito marcante. Paz. Amor. Gratidão. Cura. Fé. Amor de almas. Coragem. Gratidão. Tudo aquilo que está a surgir em nós. Tudo aquilo que está aqui a vir ao de cima, através de uma palavra, é algo que está a surgir em nós. É como se fosse uma semente. É uma semente. Se ela está a surgir, é porque ela está a pairar em nós. Então, intencionamos que essa semente se espalhe, cresça, por todos os seres vivos. Empatia. Amor. Aceitação na luz da descoberta. Amor. Consciência. Vamos deixando que isso que vai surgindo em nós, se vá expandindo para todos os seres vivos. Força. Respeite. Respeite. Penso que são 8h15. E mais uma vez, muito obrigada por estarem connosco. Eu sou a Carla Matosa, do Homem-Splécio da Defensores de Chaves. E vamos fazer uma sessão de meditação. Com tudo aquilo que está a vir ao de cima. Com tudo aquilo que está a entoar. Começamos com uma intenção. É uma intenção. É um diálogo que vamos tendo internamente connosco. Eu vou colocar esse diálogo na primeira pessoa. E se for da vossa livre e espontânea vontade, vão colocar na vossa primeira pessoa. Eu vou meditar de olhos fechados, mas estejam à vontade. Bem? Olhos abertos, olhos fechados, deitados, sentados. É como estiver a apetecer. Vou observando a respiração, o ar a entrar, o ar a sair, relaxando o corpo, descontraindo o corpo. E estou aberta, disponível, receptiva e curiosa para a prática da meditação. E meditar é estarmos conosco, presentes aqui e agora. Vamos observando a respiração, relaxando o corpo e deixando trazer ao de cima. A semente que fomos mostrando ao outro, uns minutos atrás. Deixamos virar ao de cima a semente da paz. E vamos a experimentar, ver, sentir a paz em nós. Vamos descontraindo todo o corpo. Descontrair e relaxar na meditação permite-nos ver melhores. E à medida que vamos descontraindo ao nosso jeito, à nossa maneira, sem certes nem errados. Vamos abrir um espaço para observar, reconhecer a semente da paz. Se ela surgiu na palavra, se ela surgiu na mente, ela faz parte de nós. Vamos descontraindo. Vamos descontraindo todo o corpo. E observando essa semente a crescer, a semente que lhe demos o nome de paz. Vamos descontraindo. Vamos descontraindo. Vamos descontraindo. Vamos descontraindo a respiração, relaxando o corpo e nutrindo essa semente. Com amor. Seja lá o que isso for. A cada inspiração levamos amor a essa semente. E deixamos que essa paz se vá espalhando por todo o nosso ser. De dentro para fora. abençoamos que essa paz toque em todas as células do nosso ser. Preencha os músculos, as articulações, os órgãos, os líquidos. E vamos observando a respiração e fazê-la um pouco mais profunda, mais longa, uma maior inspiração e uma maior expiração. Aí experimentamos observar a gratidão em nós. Descontraímos o corpo e observamos um espaço onde sentimos gratidão. De dentro para fora. Juntamente com a semente da gratidão. Estão outras sementes. A semente da cura. A semente da esperança. A semente da confiança. A semente da espiritualidade. A semente de manter presente a família, os amigos. O amor incondicional por todos os seres vivos. Em cada inspiração vamos nutrindo essas sementes. E intencionamos que elas cresçam e que se espalhem por todo o nosso ser. que o amor, a gratidão, a confiança, a esperança, se vá espalhando por todas as células do nosso corpo. Vamos relaxando a cabeça. Descansa os músculos da cara, dos ombros, dos braços, das mãos, das costas, da bacia, da coxa, dos joelhos, das pernas, dos pés. E se for da nossa livre e espontânea vontade, se fizer sentido. Aí expandimos tudo aquilo que queremos para nós ver, ter, sentir em nós. Que se expanda, que se espalhe para todos os seres vivos. Se fizer sentido, visualizamos o planeta Terra, intencionamos paz, confiança, espiritualidade. Serenidade, amor, serenidade, consciência e fé. E aí E aí E aí E aí Vamos fazendo o nosso trabalho de coração em levar tudo aquilo que desejamos para nós. Para todos. Está à distância de uma intenção, de uma vontade, de um dar aquilo que vamos nutriendo dentro de nós. Vamos trazendo ao de cima a confiança nessa prática. A experimentem trazer novamente ao de cima. A vossa intenção para a prática de hoje. Relembro as partilhas que fomos tendo. A paz. Sentimos-lá pairar em nós e dá-mo-lá incondicionalmente para todos os seres vivos. Deixamos trazer ao de cima a confiança nessa prática em que temos esse poder, esse poder do amor em transmitir, em levar a paz a quem nunca nos cruzámos. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. sentimos-lá sentimos o amor a pairar em nós e oferecem-o incondicionalmente a todos os seres vivos relembrando as plantas, os animais os mares, os rios, os lagos aceitamos com respeito, com amor pelo nosso interior, pela nossa intuição, pela nossa visão, aquilo que está a surgir aqui e agora. Abraçamos com amor essa visão e damos-la incondicionalmente para a cura daquilo que nós sentimos que tem de ser curado. Seja o medo, a inquietude, a preocupação, o stress, a tristeza, o que for. Sentimos-nos profundamente gratos pelo novo dia. Sentimos-nos profundamente gratos pela vida e por tudo aquilo que a vida dá. E vamos relembrar a essência, as fontes da vida. Sentimos-nos gratos pelo sol e se fizer sentido, visualizem o sol, mesmo que sejam de olhos fechados. Tragam a imagem do sol bem presente. O calor, a beleza, a energia, a criatividade, a luz. E agradecemos-nos de coração ele estar sempre presente nas nossas vidas. Mesmo por trás das nuvens nós sabemos que ele lá está. Sempre esteve e sempre vai estar. Sentimos-nos profundamente gratos pelo ar e experimentamos-nos sentir na pele. Está presente. Agradecemos às florestas, aos mares, aos rios, aos lagos, aos pais e às mães do ar. Nunca nos faltou e nunca nos vai faltar. Agradecemos à água. Sentimos-nos na boca, na saliva. Sentimos-nos profundamente gratos. e agradecemos à terra tudo aquilo que ela nos dá. Deixo-vos com umas palavras de um poema desidereta. E esta é a minha intenção para o meu dia e se fizer sentido também para o vosso. Intuição e serenidade. meu meu cãozinho. Acima de tudo serenidade. Muito obrigada por estarem comigo. Muito obrigada por estarem com o Musplace. Um dia sereno. Continuem connosco. Continuem com as nossas aulas. Continuem com os nossos workshops. Muito, muito, muito obrigada pelas vossas partilhas. e namastê. Namastê.